Boa tarde, estamos no concurso de Missa European e viemos visitar a Quinta de Sambor, em Aveira Siva. Agora vou falar aqui com a Gabriela, que é uma das concorrentes da Missa European. Então, Gabriela, o que é que estás a achar aqui de parte? Olá, Bárbara, eu estou a adorar, chegamos há pouquíssimo tempo, mas já consegui aproveitar o ar fresco do campo. É um espaço enorme, com muitos animais e a pessoa dá mesmo pra descontrair e esquecer-se um bocado da cidade, porque temos a nossa cidade, portanto, é mesmo um descanso. Então passarias a Quinta de Sambor, passarias, até estive a falar com a dona Mariazinha, aqui do Parque de Sambor, e informei-me dos preços, e estou mesmo interessada em vir cá com a minha família. Então pronto, eu venho contigo. E aí